A CIDADE NO BRASIL 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 Eles moravam nessa casa em Tatuí Os irmãos mais o pai e a mãe Que era uma rua tranquila Bem sossegada Na década de 80 com certeza Era uma outra visão que eles tinham Uma coisa bem simples, bem tranquila Na cidade de Tatuí interior de São Paulo E aqui eles calavam A noite eles gostavam de Olhar pro céu e ficar ainda vendo As suas questões Como é que funciona Quem é que tá aí Se tem alguém por aí O que que tá acontecendo O que acontece Essa aqui é a revista Planeta Como o Roberto citou Ela veio pro Brasil em 72 Essa é a primeira edição dela E assim como Jorge e Michel Eles queriam ter outras fontes Pra poder pesquisar sobre vida fora da terra E essa era uma revista Que até hoje ela é publicada aqui no Brasil E ela tratava de temas relacionados Na verdade ela foi lançada primeiro na França em 63 E durou até 72 Em 72 ela veio pro Brasil Então quem criou Foi Jacques Berg e Louis Paul Veio pro Brasil Pela Editora 3 E ela é publicada até hoje Você pode encontrar tanto em revista mesmo Como em Plataforma digital E os temas que ela aborda São esoterismo, ficção científica, parapsicologia Política ambiental, ciência e ufologia Que era a parte que mais interessava Pra Jorge e pro seu irmão Michel E é uma edição mensal Tudo bem? O que que aconteceu? Na década de 80 Precisamente em 1981 Coincidentemente foi o ano que eu nasci O Jorge resolveu escrever uma carta Para essa revista Na parte final da revista tinha a parte onde publicava A carta dos leitores e as perguntas que os leitores tinham Em novembro de 1981 Que por coincidência é o mês que eu nasci também A revista Planeta Teve a sua edição 110 Que era essa capa E foi publicada a carta de Jorge E é uma tira Se vocês conseguirem achar essa revista É uma tira minúscula É deste tamanho Então a carta de Jorge apareceu na revista E essa foi a pergunta de Jorge na época Desejam um contato urgente com o irmão dos extraterrestres Que estejam em missão de paz em qualquer lugar do planeta Jorge Facuri Seu endereço e tatuí Jorge era um adolescente Já por volta de 17 anos Ele não imaginava que isso ia mudar completamente A vida dele, do irmão e da família Porque foi, vamos dizer, uma inocência De repente, né, vamos tentar Muito bem Aqui, vou mostrar um vídeo para vocês A gente convidou o Jorge e o Michel para lá na academia Para conversar com a gente Relatar como foi a situação E aqui o Jorge vai falar um pouco de como foi Esse contato com as cartas Antes, só um minutinho Quando ele enviou a carta para a revista Tempos depois Ele começou a receber algumas cartas Num teor de gozação Teve uma carta que ele abriu Tinha areia E estava escrito assim Ah, isso aqui é a terra de Marte Outra carta ele abriu Estava lendo e falou assim É, por isso que o país está desse jeito Por pessoas como você Então, ele sofreu Vamos dizer, um bullying por cartas Né E estava desacreditado Ele falou, não O pessoal vai ficar só me gozando mesmo Daí, um trecho do vídeo que a gente fez com ele Ele vai explicar melhor o que aconteceu E essa chegou Ela chegou de forma mais solitária Não chegou misturada As outras É, porque foi 81, novembro, né Foi novembro e depois veio dezembro, janeiro Aí já, quando estava em fevereiro De 82 Quando nós já tínhamos parado Tanto de chegar a carta Chegou essa carta Grossinha E não tinha remetente Tinha Eu vim e abri a carta com o tesouro Não havia gostado de abrir o tesouro Tirei Tinha oito folhas Escritei letra de mulher Cadenta preta Uma letra muito bonita Em português Opetável E ela dizia Começava assim a carta O que quer dizer nós? Daí Eu senti uma diferença Naquela carta De todas as outras Então, ela dizia assim Que ela conhecia A minha vontade Conhecia o meu querer E que eu tinha feito Uma coisa muito temerária Você fez uma coisa inesperada Você mandou uma carta Para uma revista Nacional Onde vão brincar Com você Vão brincar Com o seu bem Com a sua vontade De um contato real E eu não gostaria Que você fosse enganado Eu não gostaria Que você vivesse isso Mas você Adiantou bastante Esse processo Porque haveria uma possibilidade Muito grande De nós nos encontrarmos Daqui a 15 ou 20 anos Mas deriva a sua carta Eu estou me obrigando A escrever agora Você pode me chamar de Eliette Ela diz Meu nome não é esse Não tem tradução na sua língua Mas você pode me chamar de Eliette Porque o som é parecido E eu estou em uma base Eu subsolo na cidade de São Lourenço Que é uma cidade de águas Termais Com meus irmãos E eu tenho uma vida dupla Eu tanto estou aqui embaixo Como eu estou em cima Na superfície Nós temos FG Temos documentação Estamos dentro de escolas Estamos dentro de indústrias Estamos dentro da vida social E no momento de trabalho Da nossa missão aqui Estamos aqui em base Onde nós temos Toda a tecnologia de exposição Temos telas De observação Onde inclusive Nós se observamos Me falou tudo isso Eu fiquei assim E disse mais A partir de agora Eu posso te abrir uma porta De conhecimento Em que você vai fazer perguntas Nós vamos responder Conforme o critério Daquilo que foi dado permite Que a evolução permite E você fará o seguinte Respeitará algumas regras Primeiro Fique fechado Segundo Vai nascer aos seus pais Só nasce ao pai E nós estamos entrando na sua vida Com o que você pediu Você mandou uma carta Muito bem Aí dá pra perceber Que o primeiro contato Foi Impactante E a partir daí Jorge fez um tato Ele não podia falar pra ninguém A não ser os seus pais Estarem cientes De que eles estavam entrando Na vida dele Tudo bem? Então Você pode dar um tempo por favor? Aqui tem uma outra sequência Esse tipo de um detalhe A carta quando chegou Ela não tinha remetente Mas o endereço Para o que eu devia escrever Estava dentro Da carta Então ela dizia assim Olha Nós vamos fazer um contato Com você Totalmente dentro Do sistema terreno Ou seja Correios Você vai receber cartas No correio E vai nos escrever Então nós estamos dentro Desse processo Até que um dia Você esteja preparado Para que a gente possa Se manifestar Você não tem condições ainda Bem Aí eles deram o endereço De uma senhora Chamada Dario Em uma rua Da cidade de São Lourenço E disseram assim Ela é uma intermediária Nossa Mas inconsciente Não adianta Por exemplo Você conversar com ela Sobre nós E ela não vai saber Do que se trata Eu não tenho consciência disso Mas a casa dela É a base Para onde você Para onde o Jorge Enviar as cartas Então o Jorge Tinha para onde Enviar as cartas Para poder se comunicar Então A tal Dona Dari Era de São Lourenço Minas Gerais A terra de aguas termais Para onde o Jorge Escrevia as suas cartas A carta Chegou Essa era a casa De Dona Dari Onde o Jorge Escrevia E trocava as correspondências Lá em Minas Gerais A distância Da casa de Jorge Até a casa Da Dona Dari Dava quase 480 quilômetros Para onde Iam essas correspondências Aqui algumas cartas Que o Jorge recebeu Desse Endereço Que haviam passado Para ele Aqui fotos De algumas cartas Também O detalhe Que A grafia Dessas cartas Elas não tem Rasura Nenhuma Elas são Completamente Simétricas E o mais interessante É que Não foi só De um ser Foram vários Com letras Diferentes E tudo Simétrico Além do conteúdo Muito personalizado Português Excelente Perfeito Jorge conversou Com professores Mostrou O Caio É um português Que quase A gente não usa Hoje em dia A coisa Está O português Está impecável São letras Diferentes Várias Cartas De vários seres Depois Jorge Sim mudou Para Sorocaba E ele mudou Para essa residência Que também Era uma rua Tranquilta Devia ter Uma outra Uma outra Caracasa Uma rua Tranquila Sem Muita Novidade E o Jorge Continua recebendo As cartas E detalhe Esses seres Além das cartas Eles ligavam Para a casa Do Jorge Quando ele morava Em Tatuí Eles tinham Telefone A mãe deles Trabalhava Na Telespe E por conta disso Eles tinham Telefone Depois que eles Mudaram para Sorocaba Aí eles não tinham Mais telefone E esses seres Ligavam no vizinho Da frente Para poder Falar com eles E nos anos 80 Era muito caro Ter telefone Muito caro E mesmo assim Eles continuavam Com cartas E ligações Aí A gente começa A se questionar Falar assim Mas isso daí Qualquer pessoa Pode fazer Não é? Se alguém quiser Falar assim Não Eu vou tirar um barato Da cara dele Eu vou mandar carta E vou fazer ligação Sem problema nenhum Isso aí é tranquilo Muito bem O que aconteceu? A gente começou A Nós da academia Começamos a analisar Várias questões E eliminando Várias possibilidades Primeiro Quem consome A revista Tem o comprador Que vai Na banca Achou interessante Comprou Tem o assinante Né? Dessas pessoas As que chegam É uma probabilidade Hipotética As que chegam Até o final Da revista Para ler A carta dos leitores A coisa vai Funilando E tem gente Que compra A revista Só para ler A matéria Que te interessou E acabou Bora Até chegar Ah não Vou dar uma Olhada aqui Não tudo bem Ah tem um cara Aqui no meio De várias outras Vou tirar um barato Com esse cara aqui Alguém pode pensar nisso Outra hipótese Que pode se chegar Quem tinha O contato Com a parte Dos leitores O editor da revista Na época Era esse cidadão Eden Newton Ele foi editor Da revista Planeta De 1980 A 1983 Ele foi ufólogo Ele alertou Sobre seitas Que reverenciavam Alienigias e discos voadores No eixo São Paulo Rio de Janeiro Segundo ele Barra das Garças Existiu o monastério Do roncador É um templo liderado Por Udo Oscar Luckner Que se intitulava O grande hierofante Que é um sacerdote Que instruia Futuros iniciados Que é esse cidadão aí Muito bem Continuando Segundo Eden Newton No maré de 100 metros quadrados Udo construiu Até um disco porto E o vai e vem das naves Era frequente Segundo Eden Newton Em torno da selva Do roncador Existiam 21 correntes Ou seitas Como eles chamavam Entre elas A sociedade brasileira De ubiose Acho que muitos conhecem Que afirmava ser o local De uma entrada e saída De discos voadores Com passagem submarina Para o Egito Dos faraós Segundo Eden Newton E em 1981 Ele era amigo De Paulo Coelho E criaram a Ordem Da Estrela Bailarina Era um movimento Que procurava reorganizar O movimento alternativo Do Brasil E apontava Que é um grande influenciador Ele pode se juntar Com o pessoal E começar a mandar Essas cartas O editor da revista Porque ele é um fome Certo? Muito bem Só que em setembro De 85 Eden Newton Morreu atropelado No Rio Anchieta E não resistiu Aos ferimentos Agora a conta não bate Por quê? Vamos ver Jorge recebeu cartas De 1982 A 1999 Foram 17 anos Trocando correspondências A média De duas cartas Por semana Então ali eu coloquei Aproximadamente 1.600 cartas Aproximadamente Porque Dentro dessa história Fabulosa Era um conteúdo Muito personalizado Para o Jorge Para o irmão Era uma coisa Mais restrita Dentro dessa história Jorge sofreu Uma punição Por conta dos seres E ele teve que devolver Um pacote de cartas Também Que ele recebeu E segundo o Jorge Era o que tinha Muito conhecimento E ele teve que devolver Porque Jorge Ele ficou meio que Como um aluno Ele obedecia O que eles falavam Ele obedecia Porque Foi uma coisa Muito intensa Ligações telefônicas A primeira ligação Durou 5 horas Seguidas Vizinho 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 É Não Tem mais Isso Uma ligação Pro Jorge Uma das O Michel Ficou 9 horas Na casa do vizinho Pendurado 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 no telefone Então assim Pensem na década De 80 Como era muito caro Imagina o interior Urbano Também E conseguir Aguentar por 9 horas Se alguém conseguir Ficar por 2 horas Falando no telefone Acho que já está No limite Mas 9 horas E muito assunto Muita informação Um dos questionamentos Que eles levantavam Então os seres do planeta Arelli Segundo o contato do Jorge Eles seguiam os preceitos de Cristo A coisa moral Era muito forte E era O que era passado Para ele A parte de Você ser um cara honesto Você Ser um cara correto Você Andar na linha E é muito difícil Para nós humanos Andar na linha A gente erra bastante Assim como o Jorge também Houve uma pressão muito forte Em cima dele Para que ele seguisse a risca Só que Chegavam algumas horas Que ele não conseguia E por conta disso Ele sofreu algumas promissões também E junto com esses seres Tinham uns seres Do planeta Esfer Que trabalhavam nessa base De São Lourenço E esses eram amorais Então segundo o Jorge Existia uma princesa Que está nas cartas também Que a gente leu Taline E ela Colocou o Jorge Meio que numa enrascada E fez uma promessa Com ele Que fugia Do tratado que ele fez Com o contato de Areli E chegou a ameaçar E chegou a ameaçar A mãe do Jorge De morte Então Uma coisa que a gente tem Que pensar É que A gente não pode prever Do que eles são capazes Independente De onde Que quer que seja Tinha os amorais E os amorais Eles falaram assim Se a gente Se a gente quer Completar um estudo A gente vai até o final E se algum humano Atrapalhar A gente tira da frente Sem problema Tudo bem? Então eu fiz uma pesquisa Atrás do planeta Areli O que que eu achei Na década de 30 Existia uma Uma revista Que ela tinha duas histórias E eram tratadas Como novelas E tinha A princesa de Areli Porém era um conteúdo Mais Fantasioso Tinha uma coisa sensual Que era mais uma historinha E falava ali Da lua De alguns seres Que moravam No subsolo da lua Mas era uma coisa Mais fantasiosa Não era Não tinha Muita relação E depois ela lançou De Aladra Septama Terrores de Areli Aí já tinham Umas imagens de monstros Algumas coisas parecidas E Não se relaciona Ao contato Areliano Com o Jorge Aqui são fotos De algumas das cartas Que o Jorge recebeu O Jorge é Organizado Ele conseguiu Guardar muito bem E É um arquivo Excepcional Assim que Que a gente tem Aí pra poder estudar Agora por que Cobaias Humanas? Porque Em nossos estudos Da academia A gente percebeu Que houve uma manipulação Mental muito forte Não só do Jorge Como Do seu irmão O O pai deles também Chegava a conversar Por telefone A mãe deles também Então a manipulação Foi muito forte Foi uma coisa Muito intensa Que eles viveram Eles passaram Adolescência Até a fase adulta Uma coisa Frenética Com relação a esses seres E a manipulação Foi realmente Muito forte Depois Se vocês quiserem Mais detalhes Algumas coisas Mais parecidas O Jorge e o seu irmão Estão aí Eles podem Explorar um pouco Mais isso daí Aqui é só Para fazer um comparativo Que existiu O caso Humo Desde a década de 50 Até a década de 80 Que pessoas da Europa Da América do Sul Também receberam cartas Né E O conteúdo Era um pouco diferente Eles passavam Algumas tecnologias Tinham seus símbolos Né Só que a carta Desses seres Era datilografada A do Jorge Foi por escrito A mão Né E várias letras Diferentes De vários seres E esse caso É um caso autêntico Né Considerado aí Pelo meio Da ufologia As cartas do Jorge Foram analisadas Foi feito uma Um estudo de grafologia Né Vocês podem encontrar Esse vídeo também No Youtube Ele foi feito por Carlos Casar de Litchum Ele é consultor Da revista UFO Ele comparou Algumas letras Ele pesquisou Milimetricamente E viu que era Uma coisa muito bem feita Muito bem arquitetada Para ser uma mão humana Então Como o Dr. Júlio Criou seus métodos Científicos Para análise E Além do mais Por conta das provas Que o Jorge tem Que são essas cartas E a testemunha Viva E presente O tempo todo Que foi o seu irmão Michel Nós concluímos Que esse caso De alta probabilidade De ser autêntico De que Possivelmente Foram seres Que mandaram Enviar essas cartas É Pro Jorge E só um detalhe Eu conversando Com o Jorge Ontem Ele conseguiu É Chegar nos colégios Lá de Sorocaba E explorar E mostrar Para os alunos É Isso que aconteceu Na vida dele E está acontecendo Um interesse muito grande Pelos adolescentes também Isso aí eu achei ótimo Até pela iniciativa Da escola Poder Deixar abrir Né É Uma situação dessa Que Foge em meio Da Do Do que eles estudam Né Para poder explorar Outras coisas E De repente Fazer eles pensarem Quem sabe até Que tipo de conteúdo Tem Nas cartas Nessas que estão Aí na escola Então É É O conteúdo Das cartas Em si Ele é muito Personalizado Ele tem muitos Conhecimentos E são de vários Seres diferentes Então Ensinamentos Sobre o cosmos Eu digo Essa que está na escola São as cartas Do Jorge Ele levou Sei Mas tem algum Conteúdo assim O que Ele está Mostrando O que Foi passado Para ele Nas cartas O científico Foi personalizado Tem Tem Bastante Muito E a gente Não tem Como mente Então O que teve Mais conhecimento De todos Ele teve Que devolver E foi Uma coisa Mais personalizada Para o Jorge Para a vida dele Entendeu? Não tem Nenhum tipo De Vamos dizer De censura Nem de Para o material Que está Na mão Desses meninos Na escola E é Vamos abrir Para perguntas Depois Tudo bem? Parabéns Finalizando Quero chamar Aqui na frente Os irmãos Por gentileza Poderiam vir Até aqui Eles estão presentes Estão aqui E Vamos fazer uma foto Com você E os dois irmãos Uma salva de palmas Uma salva de palmas Uma salva de palmas Leandro Aos irmãos Se quiserem falar Alguma coisa A gente abre Espacinho para vocês Comentarem alguma coisa Se vocês quiserem Boa tarde Boa tarde E se eu puder Responder Alguma pergunta Estou à disposição Eu quero Existei duas coisas Teve um período Que mudou Tudo Foi meu pai Que entrou Em contato Com eles E mandou Uma carta Pedindo Que eles se afastassem No tempo Porque eu estava Indo muito mal Na escola Na verdade Comecei a viver Uma dimensão De pensamento Focada Só neles E eu me desliguei Das coisas Então eu ficava Muito aéreo E em 1999 Quando nasceu A minha filha Eu estava Já bastante Assim Insatisfeito Com o mistério Que continuava Eu não conseguia Acesso dessas pessoas Fomos quatro vezes Para Minas Gerais Em busca deles Até Desobedecendo regras Não era possível Achar nada Não era possível Achar ninguém E Então eu Falei assim Olha Me deixem Tem uma criança Que eu vou cuidar Da criança agora E eles fizeram Exatamente isso Desde 1999 Só em 2005 Chegou uma carta Extemporânea Dizendo Ainda Que eu observamos Só posso colocar Uma coisa Do meu ponto de vista De que Tudo isso Na verdade O grande pesquisado Era você Não você pesquisando eles É Hoje Ao contrário Acho que ele mais Com o distanciamento As emoções A gente até percebe Que ele estava mais Eu e meu irmão A gente tem tido O cuidado De não afirmar Categoricamente Que seja um contato Estadreste Mas sim Contar uma história Que se afirma Como tal Então nós não sabemos O que foi Só Eu acho que O que tirou de você Foi tudo o que eles Aprenderam contigo Na minha opinião Interessante Eu estava conversando Com o nosso brilhante Palestrante Ele fora Lembrando Que É interessante Que uma história Como essa Ela tem uma singularidade E A vida do meu irmão Jorge E a minha vida Eu sinto Eu sinto que nós Somos hoje O resultado Dessa história Porque interferiu Em toda a nossa Infância Na nossa juventude Nós não fomos Garotos que jogavam Futebol Que iam ao cinema A gente não viveu Essas coisas A minha mãe Trabalhava na Telesp Tinha jornadas Exaustivas O meu pai Era um viajante Trabalhava sempre Em outras cidades Porque ele trabalhava Com vendas E eu e o meu irmão Nós vivíamos Dentro da nossa casa Esse mundo Mágico Foi o que ficou Para nós Um mundo mágico De muito conhecimento De muita coisa Mas nós nos tornamos Adultos Assim Muito antes do tempo Ficamos assim Enfim Que tipo de conhecimento? São isso É prático Vocês usaram Alguma coisa Deixa eu fazer mais um No ar Tem o senhor Que está com a mão lá atrás A gente faz a dele E a gente dá continuidade Pode ser que o nosso tempo Está muito estourado Por favor Oi, Eduardo Eu queria fazer uma pergunta Com relação aos telefonemas Da mesma maneira Como esses seres Escreviam essas cartas No português Como você falou Bem assim Escrito Os telefonemas Também eram As falas deles Elas eram também Bem assim Como nas cartas Não tanto Mas eram bem Articuladas As conversas Na carta Eles usam A segunda pessoa Do plural E na conversa Era um pouquinho Mais aberta Mas era o mesmo O senhor que ligava Ou também tinha outros Sempre ligou Só duas pessoas Duas mulheres Uma primeira Intermediária E a segunda Que foi aquela Que ligou Que era de uma outra Facção Vamos dizer assim Que era Exteriana Que ela não tinha Autorização Para ligar Que daí Acabou criando Uma situação Ela falava Coxichado Eu falei com ela Por mais de quatro horas Sem desligar E ela Só coxichando Ou seja Eu não ouvia a voz Dela Mas o coxicho Era audível Dava para entender Obrigado irmãos Olha Eles vão ficar Vocês vão ficar Vão ficar mais um pouco Eu peço que vocês Depois no intervalo Depois da parte Da tarde Vocês podem perguntar Podem ligar em vocês Fazer as perguntas Eles vão estar aí Então Precisam se desesperar Porque o nosso tempo Ah sim Eu gostaria de fazer Em nome do meu irmão Um agradecimento A academia A pessoa do Júlio Navarro Que foi o único grupo De ufologia Que se interessou Por este caso Depois que a gente abriu E Para a nossa sorte Para a nossa honra Um grupo científico Que trabalha com ciência Que trabalha com pesquisa Que é isso que nós queremos Também Entender o caso Também Todos juntos E a parabenizar o Cacá Pelo brilhantismo dele Pela vontade dele Que ele teve De escrutinar Esse trabalho Parabéns E a todos vocês Obrigado 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 Eles vão ficar por aí Tá gente Depois vocês Conversam com ele O Cacá já fica aqui Eu vou convidar o Cacá Para se sentar na missa Já pode ficar Eu vou convidar o Cacá já 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 O que é isso?